Oi GG, eita de novo né, é GG agora do acordeão lá, como é que é o nome aquele bagulho, é GG dos teclados Ah vai tá na rocha agora né DJ, então solta o, solta a batida aí ó GG Portugal Senta novinha, quica malvada Rebolando a rabada no bumbum dada Senta novinha, quica malvada Bumbum, bum, 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 bada Ah vai, ah vai, ah vai, ah vai, ah Novinha tarada tá muito abusada, sentando gemendo no culo do pai Cai, 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 cai É o WMJK na aquecimento do tacotraca Quica rebola, vai na dança, bala bala, sabo zafa Quica rebola, vai na dança, bala bala, sabo zafa Joga pro tranque e não se acrém, empina pro tranque e toma Oh tu tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola o menino Entrando no clima, perdendo a linha Com as amiguinha, pagando maquina E assim fica bom, assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada tá muito abusada, sentando gemendo no culo do pai Pai, jogando pra cima, rebola no clima, espina, menina, despenca e cai Cai é o WMJK na aquecimento do tacotraca Oi, 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 Oi Cai, 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 cai É o WMJK na aquecimento, tá com a traca Quique rebola, vai na dança, bala bala, essa buzafa Quique rebola, vai na dança, bala bala, essa buzafa Joga pro tranc e não se aclame Empina pro tranc e toma Fina pro tanque, toma Fina pro tanque, toma Fina pro tanque, toma Fina pro tanque, toma Ó, tu tá danadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola o menino Entrando no clima, perdendo a linha Com as amiguinha, pagando uma queninha Assim fica bom, assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada, tá muito abusada Sentando, tremendo no colo do pai Jogando pra cima, rebola o clima, espina Menina despencai Caia o WMJK na aquecimento, tá com a tranca